Vamos lá galera, está chegando a reta final do Enem e eu vou dar aquela dica para a prova. Lei de Terras de 1850. Você não deve esquecer dessa lei. A Lei de Terras, ela definiu a posse da terra mediante a compra. Antes existia a doação de terras, que já era estabelecido desde o início da nossa colonização. E em 1850 a Lei de Terras define a posse da terra mediante a compra. Agora, qual vai ser a consequência da Lei de Terras? A nossa concentração fundiária. Ou seja, um problema que já existiu no Brasil, que era a concentração de terra, foi agora piorado com a Lei de Terras de 1850. Por que o Império do Brasil fez isso? Para impedir que o imigrante que estava ingressando no Brasil tivesse acesso à terra. Já que o imigrante não tem acesso à terra, ele teria que trabalhar agora nas fazendas de café. Porque o Estado Imperial Brasileiro queria o quê? Aumentar essa mão de obra por causa da decadência do tráfico negreiro. Valeu, meu povo!